Bom dia, gente! Tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é sábado, agora são 9h da manhã, estamos aqui no parquinho. E hoje o Matheu vai ganhar um presentão. Então vamos acompanhar com a gente. O que será que o Matheu vai ganhar hoje de presente? Será que já é um presente do aniversário dele? Vem! Desistiu? A mamãe? Tá bom, a mamãe vai. Aranha! 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 Então vai lá. Mamãe! Mamãe! Mamãe nesse? Mamãe esse? Tá bom, mamãe vai. Você tá me girando muito rápido. Ai, ai, ai! A mamãe vai ficar tonta. Kiwi! Hum, que gostoso esse kiwi! Tem papá? O papá tá gostoso, amor? Ah! Ah, o caminhão! É, o caminhão! Faz chá! Tchau, tio! Tchau! Faz chá! Faz chá! Aí! Agora o Matheu tá dirigindo, pessoal, né? A gente tá aqui na ruazinha de uma rua, do condomínio, bem devagarinho. E enquanto isso, gente, que a gente ficou no parquinho, o papai do Matheu foi buscar o presente dele e agora ele vai ver o presente. Como será que vai ser a reação do Matheu, hein? Música Já vai abrir, já vai abrir! Música Nossa! Corregador de teteu! Música 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 O que você quer que faça? Abre! Abre! Ah, vai abrir a piscina? É! Quem que vai abrir? Nenê! O nenê que vai abrir? Música 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 Que gostoso, amor! Hummm Vai lá no escorregador! Vai lá no escorregador! Música Música Nossa senhora Ele vai escorrer Ele vai escorrer Tomou um caldo Tomou um caldo Porque a mamãe não sabe Ela nem assustou Já está acostumada Pergunta se alguém conseguiu dormir Dormiu um pouquinho Já acordou Querendo colocar roupinha E ir para a piscina Vai, sobe aí então Oi Está gostoso aí? Sim O que tem aí? Cadeira, carro Mateta de colete Chapéu Gente Está vindo meu amigo brincar comigo Tem meu escorregador novo Eu não dormi nada Ele não dormiu nada Dormiu uma hora e pouco Acho que ele ficou ansioso Ele brincou muito hoje Na parquinha Depois chegou Veio para a piscina E aí Quem está vindo agora? O Mar, né? O Mar está vindo brincar com você Que gostoso Não trava o pé não, hein? Pode E é claro, né gente? Gente, que eles adoraram a novidade Matheus se divertiu muito O amigo também E aí Depois disso Claro Depois de brincar o dia inteirinho Ele foi dormir Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog Deixem o like Não se esqueçam de se inscrever no canal Clicando na minha foto aqui do lado Beijão Tchau 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 Tchau